Olá, eu sou a Jaque e você está no Loucamente K-Poker. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe para os amigos. Hoje estamos aqui para um maravilhoso combo de Reacts, então sem mais delongas, vamos lá, e vai! Isso daqui já começou de uma forma incrível. Um... Um... Isso aqui está incrível em diversos sentidos, eu gostei bastante da música, do ritmo dela até agora, e esse Vivi aqui está incrível! Eu gostei desse formato! Isso aqui está incrível! Tchau! 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 Eu adorei isso Fica muito bom Foi muito legal esse MV Aqui eu realmente acho que eu só conhecia a Roasa Mas tá incrível, antes dela aparecer eu já tava curtindo bastante o MV Depois que ela apareceu ficou bem melhor pra mim Porque foi um rostinho conhecido ali Mas eu realmente gostei bastante disso Foi muito bom Foi bem surpreendente E eu achei muito divertido o formato desse MV Foi bem diferente e muito legal E vai Foi bonita Foi bom E aí 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 Brincadeira saudável E aí E aí E aí E aí E aí A música tem um ritmo bem legal E aí 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 E aí